E aí galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou com mais um vídeo muito legal hoje eu estou com mais um vídeo de pesca porém, não é um vídeo de pesca qualquer hoje a gente está pescando em um oceano de sangue nós estamos trabalhando para a morte nós teremos que pescar os peixes mais tenebrosos do oceano eu espero que vocês curtam esse vídeo se vocês curtirem, não esqueçam de clicar no botão de gostei em algum lugar aqui e se você é novo aqui no canal, clica no botão de se inscrever em algum lugar aqui também é de graça, você pode clicar em qualquer momento do vídeo se você curtir ou rir em alguma parte ou você gostar bastante então muito obrigado a você que vai assistir esse vídeo seja muito bem-vindo e vamos nessa então aqui estão os dois em um jogo onde a gente tem que pegar peixes para a morte como eu já sou acostumada a pegar peixe mesmo e para a morte vai ser mais fácil ainda porque vem todo mundo morto eu acho que vai ser um jogo fácil então deixa eu ver como é que funciona eu tenho uma vara de pesca aqui e eu posso botar iscas para os peixes uma caveira, eu posso botar uma caveira quem quer uma caveira? olha a caveira, olha a caveira ih, eu posso ver a caveira eu posso controlar para onde a caveira vai ou não e aí galera, alguém quer uma caveirinha? talvez esse peixe roxo aqui queira caveira meu Deus, ele pegou o que é isso? eu posso pular na água meu Deus, eu posso pular na água clique no peixe para atacar meu Deus, é para eu atacar o peixe ai meu Deus, ele que me atacou acho que tem algo de errado aqui ok, peguei o peixe peguei o peixe agora eu ataco ele você vai desistir, meu caro morra ah não, pera eu estou morrendo, eu estou sem oxigênio ok, eu preciso nadar de volta antes que eu morra que eu estou ficando sem oxigênio aí eu pulo na água de novo para pegar esse peixe eu tenho que atodoar esse peixe para depois eu puxar ele bora meu irmão, bora meu irmão deixa eu pegar teu bebê aqui peguei ele é agora, é agora ninguém, ninguém tira ele de mim ninguém solta esse peixe porque esse peixe é meu matei o peixe, boa agora eu levo ele para cima cheguei no barco e agora eu tenho que puxar o peixe ok talvez esse seja um dos melhores jogos de pesca que eu já joguei porque tem muita ação e tudo que eu tenho para fazer não é mesmo? basicamente eu pego o peixe mato o peixe e puxo o peixe porém esse não era o peixe que eu precisava eu precisava do peixe albino onde é que eu vou achar esse peixe albino? posso ir para debaixo d'água e olhar as coisas que tem ou os peixes que tem por aqui oh, uxosa não quero mexer com esse peixe não nossa olha meu Deus ok, ok eu não vou me meter com vocês não precisa não não precisa morder talvez eu morro afogado agora não, não morri tá tudo bem é um mar de eu ia ter medo de nadar aqui na verdade é um mar de sangue vou mandar mais um pouquinho para lá para descobrir as coisas que tem os caras pescando mais gente pescando e aí colega tem várias armas pelo visto que eu posso usar para atordoar os meus peixes tem vários itens que eu posso usar também para pegar os peixes vamos tentar mais uma vez que tal um mini bebê? quem quer um mini bebê de peixe? vamos mandar tudo lá para baixo e vamos ver o que está acontecendo esse peixe preto dá medo eu não queria muito pegar esse peixe preto não mas para baixo tem os peixes mais tenebrosos esse peixinho branquinho aqui dá para pegar ele oxi, meu Deus, eu peguei agora eu pulo e dou porrada nele vamos estou falando esse jogo é muito bom vem peixe não me pega ai, ele me pegou na boca, meu irmão já estou sem oxigênio vou ter que subir de novo torcer para ele não quebrar minha linha aqui vou eu aqui vou eu não, ele vai me pegar na boca de novo, velho você não me pega na boca eu que te pego na boca, mané peguei agora eu peguei agora eu peguei, meu querido agora eu te peguei será que ele vai morrer? partes coletadas você pode usar essas partes para captar outras coisas oh ok, mas meu único objetivo agora é matar esse peixe branco para poder levar ele comigo morre logo, peixe branco eu vou pegar os seus bebês vou pegar teu bebê aqui, ó peguei ai, meu Deus, velho ele está quase morrendo e eu também eu preciso subir antes que ele me mate aqui vou eu acho que se ele me der mais uma mordida eu morro, na verdade então eu tenho que arrumar um jeito de pegar ele sem que ele me pegue aqui agora peguei morre, peixe branco matei agora puxa de volta puxa de volta puxa de volta puxa ele todo de volta antes que ele volte a nadar porque eu tenho um período de tempo onde eu estudo ele para eu poder puxar ele para o barco vamos, peixe branco yes peguei um albino albino comedor de bebê ok dois peixes para conta e esse daqui eu peguei ovos dele eu ainda não consegui esse peixe aqui que eu preciso talvez eu possa comprar alguma coisa de útil com a morte aí Dona Motti beleza? meu Deus do céu tem vários de mim aqui dentro do seu barco eu estou ficando em dúvida se eu quero falar com ela na licença eu tenho 680 e basicamente não dá para comprar nada a gente pode fazer um pulmão melhor mas a gente tem que pegar uma ova do peixe roxo lá que eu esqueci de pegar e um do verde para a gente poder ter um pulmão maior e a gente tem negócio que aumenta a velocidade do barco velocidade de natação o jeito que a gente pega tem muitas coisas que podem melhorar aqui para armas melhores a gente precisa de mais dinheiro o que eu não tenho vamos pescar então quem quer um peixe um peixe que queira outro peixe eu acho que não tem ninguém por aqui velho esse océano ó aquele ali é diferente vem vem não ele me ignorou ok ok esse aqui é diferente esse tá muito ele não quer também ah ele gosta de minhoca aqui eu posso ver o que eles gostam ficando neles eu posso ver o que eles gostam esse aqui gosta desse peixe que eu tô boa agora eu devo lutar era assim na minha época tá a gente não tinha as coisas fáceis a gente lutava pelo aquilo que a gente queria eu luto com esse peixe até a morte porque eu quero fazer um ensopado de peixe esse peixe não morre não velho que vida forte que ele tem esse aqui parece que vai ser uma luta hein eu tenho que pegar ovo eu tenho que fugir antes que ele me coma que vamos nós novamente venha peixe eu tô pra luta hoje você será destruído meu Deus ele vai ser destruído mesmo eu quero pegar as ovinhas dele que tá espalhado por aqui boa matei ok mas antes de eu puxar ele eu quero pegar essas ovas peguei e aí peixinho morto subi puxei ele bem rápido puxei ele muito rápido mais rápido que der que vai acabar o tempo ele vai viver de novo força nesse bracinho magrelo meu querido força peguei ok banho de sangue é o nome do peixe e eu ainda não consegui esse peixe vamos dar uma olhada em que outros tipos de peixe que existe por aqui eu queria pegar uma outra linha aqui pra poder pegar mais peixe cadê os outros tipos de peixe que existem hello meus queridos oh ali tá o peixe que eu quero o peixe que eu preciso acabou de passar pra esquerda velho eu vou puxar toda essa linha e vou atrás dele hello morte beleza eu tô só trabalhando aqui pegando peixe nem me olha assim não aqui tá ele exatamente esse que a gente precisa meu Deus isso parece um peixe extremamente violento é difícil de pegar cara venha peixe só não me pega na boca consegui peguei ele exatamente esse peixe que a gente precisa morre desgraçado eu quero pegar teus filhos ali também tuas ovinhas meu oxigênio tá acabando mas não voltava um pouco ok vou aproveitar pra pegar as ovinhas dele por aqui eu tô sem oxigênio e sem vida se ele me pegar eu morro é agora mané meu querido morto matei ele antes que ele volte à vida eu preciso puxar let's go suba no meu barco morte veja o trabalho maravilhoso que eu estou fazendo morte veja não e aqui tá o peixe que eu precisava fiz a minha missão era exatamente esse peixe e agora eu preciso o do banho de sangue que eu já tinha pego e eu tenho só 5 minutos pra pegar ele porém antes disso eu quero eu quero falar com a morte eu tenho dinheiro suficiente morte pra eu comprar uma arma ok eu posso comprar uma arma de lança-lança né ou um negócio que lança pôr aquelas isca aquelas teias de pesca não é eu acho que eu vou comprar a de lança posso craftar um negócio aqui com os ovinhos de peixe que eu comprei eu posso craftar uma isca melhor pra eu poder pescar melhor eles então minha isca tá nível 2 agora eu tenho 5 minutos pra pegar aquele peixe eu nem lembro qual que é o peixe mas eu sei que ele gosta de alguma coisa que eu já usei eu consigo mais fundo agora eu tô chegando bem mais fundo agora que eu melhorei minha linha é esse que eu preciso ele gosta de peixe vermelho pelo menos eu já sei o que ele gosta e já sei mais ou menos onde é que ele tá let's go amiguinho eu tenho o peixe vermelho pra você aqui aqui ó ele aqui peguei lá vou eu eu estou com minha arma agora eu não preciso me agarrar nele eu posso simplesmente dar tiro nele eu dei um tiro nele agora eu tô só mandando ver eu vou pegar as ovinhas dele enquanto isso ok let's go peixe chegou a hora de subir agora meu deus eu acho que ele vai acordar antes que eu consiga puxar ele de volta hein tá muito perto dele acordar e tá muito longe dele chegar no meu barco ele vai acordar eu vou puxar ele ele acordou eu vou ter que descer de novo o peixe acordou esse peixe é brabo hein dá um tiro nele dei um tiro nele ele me pegou na boca dei outro tiro nele vem peguei eu acho que eu acabei com todos os meus tiros com esse peixe é bem engraçado eu tô batendo nele ele vai cagando ovinho velho eu batendo ele cagando ovinho eu batendo ele cagando ovinho como ele tá bem perto do barco agora eu vou pegar simplesmente as ovinhas que ele tem por aqui esse peixe mesmo que eu precisava fiz a missão eu acho que eu tenho que pegar o máximo que eu puder peguei mais um chegou a hora você será derrotado meu querido eu acho que eu só vou conseguir pegar dois mesmo eu não preciso agarrar ele pra eu matar é só acertar ele com o dardo que eu tenho e agora eu pego os ovinhos que ele deixou aqui esse aqui tá perto hein eu acho que esse daqui eu consigo puxar esse tá bem perto come to mama consegui aí quando vê esse tempo todo eu tô pegando o peixe errado já pensou? eu não preciso nem agarrar esse peixe eu tenho tudo que eu... ok agarrei deixa pra lá não sei que eu vou conseguir derrubar esse de primeiro eu acho que eu tô trabalhando meus músculos aqui hein consegui peguei de primeira ele cada peixe que eu pego mais forte os meus músculos ficam e mais um foram três consegui pegar três até agora e ainda tem tempo pra pegar mais agora eu peguei mais um quatro como mais fundo a minha isca for ai meu deus eu peguei um peixe que eu acho que eu não devia ter pego mas eu vou lá como mais fundo a minha isca for galera mais outros peixes eu começo a descobrir nesse jogo por exemplo esse aqui esse aqui eu não fazia ideia que ele existia mas agora eu peguei ele destruído você imagina a quantidade de peixe quesito que deve ter lá tipo lá 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 no fundo lá no fundo mesmo isso mais um e esse é grande meu tempo vai acabar mas eu queria pegar mais um daquele peixe velho acabou meu tempo pelo menos eu peguei quatro dane-se e agora eu tenho que pegar esse daqui que parece aquele peixe que vive no fundo da merda do oceano tipo lá no fundo aquele que tem um blingolingo que brilha porém eu quero falar com a dona morte ai amiga deixa eu bater um papo aqui contigo eu não sei que tipo de coisa que eu posso comprar aqui você tem um negócio que parece ser bem caro eu tenho mil e quatrocentos de dinheiro hum eu acho que não tem nada de bom aqui esse sino aqui pelo visto ele dá oxigênio vou comprar essa faca melhor aqui vou eu atrás de mais um peixe por aqui eu poderia fazer minha linha chegar mais rápido mas eu tenho que achar o tipo de cocôzinho de peixe e derrotá-los pra poder pegar ninguém tem uma caveira galera não tem ninguém por aqui pra pegar uma caveirinha velho aqui é esse peixe aqui ele gosta de minhoca não aqui está sua minhoca aqui aqui volta seu merda será que ele volta? eu acho que ele não volta não olha ele ali tem dois dele e eles voltaram quando eu fui pra eu tô indo e voltando eu juro pra vocês eles vão pra lá eu vou pra lá aí eu chego aqui eles vão pra lá aí eu vou pra lá e eles vêm pra lá meu deus e está ele finalmente peguei vamos nessa vou dar uns tiros nele primeiro pra tirar essa vida ai meu deus ele me pegou na boca mas eu peguei ele peguei ele do lado solta uma escaminha pra poder pegar suas escamas velho ok ele não soltou a escama ele soltou uma perfeito peguei o peixe que eu precisava mas eu acho que ele vai voltar à vida mais rápido do que eu posso puxar ele pro meu barco você podia voltar à vida meu caro tome chibatada tome 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 quero pegar essa escama que você deixou aqui do lado que parece importante sua escama enquadro um sai peguei boa consegui pegar o peixe com a escama dele eu consigo fazer com que a minha agarrada seja mais forte ou seja eu vou agarrar nos peixes muito mais forte agora fazendo isso aqui oh merda eu vendi foga eu fiz errado era pra ter craftado o negócio bom galera eu vou deixando o vídeo por aqui tá eu acho que eu me aventurei bastante pescando esses peixes esquisitos hoje pra dona morte inclusive ela tá voltando aí e aí amiga não ok bom eu espero que vocês tenham gostado se tiverem gostado deixe seu like aqui embaixo que é muito importante o canal e eu quero pedir pra você se você não for inscrito se inscrever no botão aqui embaixo me dá essa chance de se inscrever no canal que eu sempre posto vídeos legais aqui todos os dias tem três vídeos inclusive mais tarde tá saindo mais um vídeo tenha certeza que você não vai perder muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final eu sou muito grata por cada um de vocês vocês são fenomenais e não se esquece de comentar aqui embaixo que eu adoro ler os comentários de vocês pra saber sempre o que vocês acharam se vocês acharam engraçado se vocês acharam um jogo legal comenta aqui embaixo pra eu saber e é isso até a próxima tchau 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 tchau